E aí, galera? Jay Carvalho aqui mais uma vez. Olha, hoje eu quero falar sobre a Leila Pereira mais uma vez, né? Eu estava fazendo uma pesquisa sobre a Leila Pereira, aprendendo alguma coisa a mais sobre ela, né? Aí eu descobri uma coisa. Olha isso aqui, ó. Mas antes, quero agradecer a você que se inscreveu no canal, que deixou o seu like, que tem comentado. Muito obrigado. Tem me dado uma força gigante. Eu estou começando o canal agora e é muito importante ter essa interação, essa participação de vocês aí. E você que não se inscreveu ainda, mas está vendo os vídeos, por favor, se inscreva no canal. Me dá essa força, me dá essa moral. Beleza? Então vamos lá, galera. Olha só isso aqui, ó. Tá aí, ó. Brazilian billionaire spends 17 million at the Mayborn Beverly Hills... É um hotel. Isso aqui, né? Esse é um hotel residencial na Califórnia. Olha que carinha bonitinha, não é? Ah, essa é a tia Leila. Gente, brincadeiras à parte, mas olha, essa senhora era muito esperta, né? Ela é muito rápida no gatilho quando interessa a ela. Você sabe que eu estava olhando aqui? Essa mulher, ela comprou, né? A nossa presidente, ela comprou esse apartamento aí, né? Leila Pereira, tá vendo aqui? Beverly Hills, California. O valor do apartamento dela. 16,9 milhões. Isso aqui tá em dólar, tá? Essa construção é de 2008, muito nova, né? Para a realidade das construções americanas. Uma construção de 2008 é nova, né? São duas unidades separadas, na verdade, né? E num total de 4.420 pés, não é metro, é pés quadrados, né? Eu não sei quanto que tá em metro, mas cada pé são... Cada metro são três pés, equivalente a três pés, né? Tem cinco quartos. Você imagina os quartos, né? E seis banheiros, né? Aqui a matéria diz que depois de falling out... Nesse caso aqui, a expressão falling out of favor quer dizer depois de cair em desgraças, né? Em 2020, pela pandemia, né? O hotel, luxuoso hotel, no caso aqui, fala hotel living, quer dizer hotel residencial, né? Está voltando a moda, né? Aqui a palavra moda. Isso aqui é em Las Vegas, né? Desculpa, Califórnia, LA, Los Angeles. E ela comprou lá. Pagou apenas 17 milhões. Isso aqui é à frente do hotel, né? Do apartamento dela. E ela tem alguns vizinhos, né? Se você souber quem é o vizinho dela, né? Olha aqui, ó. Aqui é dentro do apartamento. Isso aqui é dentro do apartamento dela. Eu me sinto dentro do apartamento dela. Ah, não é fácil. Que vida, luxuosa. Ai, 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 tia Leira. Nosso Palmeiras. Meu Palmeiras, seu Palmeiras. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Está pensando no quê? Hã? Você está pensando? Está de brincadeira? Olha a televisão aqui, ó. Isso aqui é para ela ver o Palmeiras jogar, né? Eu vou tirar ela daqui, ó. O que eu quero é assistir televisão. Você vê para que ela diga uma virada? Ah, gol, Dudu. É, não é fácil não, viu? Brincadeiras à parte. Mas olha, esse apartamento aqui de 17 milhões de dólares, né? Ela não está morrendo, não. Olha aqui, ó. O balcone, na varanda aí, ó. Tá? É, o que mais? Quero te mostrar uma curiosidade aqui, ó. Essa aqui é cozinha, né? Ó, cozinha feia, né, gente? Não pode nem assar um churrasco aí. Está de brincadeira. A minha cozinha aqui é melhor que isso aí, gente. Olha o quartinho aí, ó. É, aí você já sabe que rola o segundo tempo. É o terceiro tempo, né? Então, aqui está o banheiro. Tomar aquele banhozinho de lá. Aqui é a banheira. Para levar o time do Palmeiras, gente. Para que jogador? Olha aí, ó. Um tamanho desse de hotel, né? Um apartamento para viver, passar férias, né? Jogar a Florida Cup. Olha só. O Mundial de 2025 vai ser aqui, hein? Está aí a casinha aí, ó. Os jogadores do Palmeiras vão ficar hospedados aí. Dudu, Veiga, né? Fazendo massagem aí, ó. Aí aqui, né? O segundo... Olha, tem uma piscininha aqui dentro, aqui, ó. De leve, está vendo? Então. Aqui está falando que ela divide outro apartamento, né? Está aqui, ó. Um outro condomínio de luxo em New York City, né? New York City. Ela tem esse apartamento de luxo que é na Manhattan, New York. Ela é casada com um long-time husband and billionaire José Roberto Lamacha, né? O homem do dinheiro. E ele é o fundador da Crefisa. Está falando aqui que ele não aparece mais tanto em público. Ele está nos 70, né? Dele. Aí está aqui a fotinha da cobertura, né? Curiosidade. Sabe quem também tem apartamento lá que comprou lá? Você não vai acreditar. Olha o nome dele aqui, ó. Vou te mostrar. Você está pensando que eu dou brincadeira? Você vai entender por que que o Navarro veio para o Colorado, né? Você vai entender por que. Você fala, mas que coisa, que sorte é do Navarro, né? O Navarro, gente, ele veio para cá porque o dono, né? Presta atenção. O dono desse Colorado, né? Esse cara aqui, ó. Está vendo aqui, ó? Stan Coink. Esse cidadão é o dono, é o dono do Colorado, do time que o Navarro está jogando. Tá bom? Então, é isso aí. A nossa presidente, ela está podendo. Ela está demais. Ela está comprando tudo. 17 milhões de dólares. Só não compra jogador para o Palmeiras. Só não pode é ter reforço para o Palmeiras. Olha a carinha dela aqui, bonitinha. É, tia Leila. Quem pode, pode. Quem não pode, faz protesto, né? Porque a gente está vendo o Palmeiras cair pelas tabelas. Fazer um trabalho pífio nesse ano de 2023. Enquanto a Leila está gastando e batendo o peito. Fala, eu tenho dinheiro. Eu posso comprar avião. Eu posso comprar um apartamento, um aparte hotel de 17 milhões. Gente, não está fácil. Não está fácil a nossa vida. Palmeirense, sorria, porque chorar vai dar muita matéria para os antes ficarem tirando sarro da gente. Mas a tia Leila, ela está aí podendo. Está toda faceira. É, e eu e você aqui, ó, chorando, ó, sofrendo com o Jailson, com a Tuesta, vai voltar. Não se esqueça da Tuesta. Com quem? Flaco Lopes. Com Brino Lopes. É, ela é uma empresária. Ela tem muito dinheiro. Cabeça boa para o negócio. Só não quer cuidar do Palmeiras. Só não quer comprar jogador para o Palmeiras. É isso aí, galera. Eu achei curioso isso e resolvi trazer aqui, né? Quem sabe alguém vai pegar no pé dela. Quem sabe alguém vai falar. Que é muito importante ser empresário, né? Ser famosa por boas negociatas, negociações, né? Falar bem no microfone. Ela é reporta. Falou que ela é jornalista, né? Então, compra, vende, vende. Só não traz jogador que o Palmeiras precisa. Essa é a nossa birra com ela. Leila, acorda, infeliz. O Palmeiras não é seu, não. Você fica aí de trololó, de nhé, nhé, nhé. Nós queremos jogador, porra. Tá de satanagem, mulher. Já chega dessa palhaçada. Que isso? Você pensa que isso aí é o quê? Não é uma empresa que você manda e desmanda, não. Isso aí é nosso. O Palmeiras é nosso. Acabou a conversa. Galera. Eu vou ficando puto porque essa é a nossa realidade, né? A gente vê um time competitivo caindo pelas tabelas porque não tem reforço. Não consegue ter a mesma intensidade quando entram os reservas. Olha, se inscreva no canal, deixa o seu like, me dê essa força e vamos que vamos. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.